Nós estamos aqui na frente do Fórum de Breves, nessa comarca, acompanhando o julgamento do acusado de ter matado o guarda municipal Luiz Cláudio. O crime aconteceu no início de 2020, aqui está o sobrinho dele e a gente está acompanhando. Em razão, é claro, de uma situação com o júri, o julgamento foi adiado, né? Isso, estava quase terminando, aí ficou para o dia 4 de maio, devido ao júri não estar da maneira correta, aí o juiz achou melhor adiar, ele vai sair de férias agora no momento, e dia 4, com o retorno dele, ele disse que vai dar prioridade ao caso. Entendi, me conta um pouquinho, como foi que aconteceu esse homicídio, o que é que a família já sabe até então a respeito dessa maio? Ah, o que todos sabemos, assim, né? Tipo, hoje há dois anos já se passaram, é uma fatalidade grande, meu tio, infelizmente, foi para lá, porque ele conhece, tinha pessoas conhecidas ali no local, ele trabalhava de guarda lá na frente da UPA, conhecia as pessoas, e devido a isso, foi que eu fui eternizar com ela já, durante a madrugada, fui para lá, e ocorreu o fato do rapaz, por motivos de ciúmes, da sua esposa, da sua ex-mulher, na verdade, ele deferiu uma facada, entendeu? Covardemente, pela corte, sem chance de defesa para o meu tio, e que veio a óbito no local, entendeu? A gente tem que falar isso, entendeu? Tipo, a dor, eu presenciei hoje o júri, a dor tanto da gente, da família, como das pessoas que estavam no local, foi de emocionar lá dentro, É, uma certeza eu tenho que, com certeza, ele vai ser julgado da maneira correta, ele vai pagar pelo que ele fez, e sem não pagar aqui, a gente sabe que a verdadeira justiça é parte de Deus Vocês conheciam o acusado, tinham algum tipo de contato com ele? Não, jamais, nenhum tipo, é a primeira vez que eu vejo esse cara hoje, é, até para a própria família, que tinha familiares dele lá, motivos de tristeza, entendeu? Porque a própria família dele não agiu, assim, em defesa dele, pelo que eu vi hoje, todos viram o crime bárbaro que ele fez A gente vai continuar acompanhando essa história e também o julgamento oficial, para a gente trazer informações a respeito dessa situação aqui em breve